Fã invade palco de show de Vanessa e causa tumulto. Olha, eu vou contar aqui o que está no canal dasfamosos.com.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Um fã invade o palco do show de Vanessa Camargo e começa a xingar o Davi. O vencedor do BBB 24 está no Rio Grande do Sul ajudando as vítimas da enchente, que também foi criticado lá. A reportagem é de Arthur Codijayam. Durante o primeiro show de Vanessa, após sua participação no BBB 24, um evento inesperado marcou a noite. Um fã invadiu o palco e iniciou um coro de xingamento contra Davi Brito, campeão da mesma edição do reality show. O público presente se juntou ao coro, gritando ofensas, criando um momento de tensão durante a apresentação. Vanessa Camargo, procurando manter a ordem e o respeito, interveio prontamente. Ela pediu calma e respeito, destacando que o evento deveria celebrar a música e sua trajetória e não conflitos passados. A artista enfatizou a importância de focar na positividade e no apoio que sempre recebeu de seus fãs, relembrando seus 23 anos de carreira na música. Esse episódio reflete os desafios que Vanessa Camargo enfrenta após sua saída do BBB 24, onde foi expulsa por agredir Davi e enfrentou acusações de racismo. Fora do programa, ela pediu desculpa e expressou sua intenção de aprender mais sobre o racismo estrutural. O incidente no show sublinha como as tensões do reality, porém, seguir os participantes em suas vidas profissionais. Mesmo que o Davi tenha vencido o BBB, por exemplo, enfrenta uma rejeição por parte do público. Atualmente, ele está na linha de frente na ajuda às vítimas nas enchentes do Rio Grande do Sul. E lá, enfrentando problemas também. Deixe o seu comentário.